oi meus queridos araricos do brasil e do mundo olha que coisa linda gente eu aqui de novo com vocês mais uma vez é um prazer estar com vocês né que coisa boa muito obrigado pelo carinho de todo mundo viu a todos de orquídeas do brasil e ararinha azul que é o grupo no facebook tudo relacionado à orquídea trocas de conhecimento dicas de cultivo a gente todos os dias sempre com vídeos novos todos os vídeos aqui do nosso canal no youtube também tá lá no facebook muito obrigado também a todos os seguidores aqui do youtube viu gente muito obrigado pelo carinho continua curtindo os nossos vídeos deixando sua curtida para que a gente possa trazer outros vídeos viu não esquece de compartilhar para todo mundo as nossas dicas porque isso também é muito importante né e isso vai deixar a planta ainda mais viva dentro da gente que coisa maravilhosa e eu fico muito feliz e honrado pelo carinho todo mundo que coisa linda e olha quem está aqui ladinho combinando comigo com a minha camisa linda amarela né já viram tudo vocês já perceberam tudo que coisa boa né tô vendo beijo para você de qualquer lugar do brasil e do mundo viu gente muito obrigado pelo carinho mas vamos falar dela pois é uma orquídea não é não banana não meu amor parece mas não é também não é a carmemiranda não pois é ela é coriante especiosa pois é foi um presente que eu ganhei o ano passado lembra falei do presente e já é a terceira floração dela ela é uma planta muito misteriosa porque ela flora nos tons mais que salmão a mesma planta ela tem várias florações e já floriu a queita que luxo ela já floriu salmão já floriu mais para um tom vinho floriu a amarela e agora tá voltando a flore de novo que é a terceira floração ela é linda surpreendente ela coloca uma haste bem grande para baixo eu que dei um jeitinho de enganchar para que você existe bem as flores maravilhosa ela é coriante especiosa ela é nordestina brasileira genuinamente brasileira do brasil viu porque tem gente pegando nossa planta levando para fora do país não pode viu gringo falar dessa planta como se fosse dele na 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 ela é brasileira do nordeste brasileiro compreende pouco mais de 42 espécies viu gente são maravilhosas elas são conhecida popularmente como bolsa de pastor mas Cláudio porque bolsa de meu amor parece uma bolsinha olha aqui ela é linda ela lembra também aqueles trabalhos orientais origami olha que linda a perfeição da natureza isso é obra de Deus só pode ser porque ela é muito bonita olha que linda muito bonita ela tem um sistema de gotejamento 24 horas tá vendo uma alça aqui ó então essa alcinha daqui ela fica gotejando ou aqui ó ela fica gotejando é uma alça de cada lado e aqui embaixo é fechadinho aonde fica armazenado uma ceiva adocicada o perfume não tem igual é um perfume de festa lembra baunilha lembra tudo de bom lembra Cláudio um artesão que coisa boa é uma planta iluminada maravilhosa e quando ela flora amarela é lindo eu tenho fotos inclusive dela no tom salmão quando ela floriu e floriu no tom mais branco ela é maravilhosa e a gente não compreende ainda essa planta por mais que se estude por mais que que pesquise mas ela é nossa ela ainda é encontrada muito aqui ela foi um presente da minha amiga Ana que trouxe da propriedade ela tem a coleção toda vive tudo aberto maravilhoso né e eu tive a sorte e o privilégio de ter essa planta então já que tenho cuidar da planta de maneira correta e vou passar todas as dicas para vocês que luxo né gente com Cláudio artesão fica tudo muito simples muito fácil não aprende quem não quer e começando o carnaval a bagunça no mundo né gente carnaval começando viu se beber não dirige usar preservativo cuidado nada de briga nada de violência tudo na paz viu porque a vida vale é demais que tudo isso pois é o rt de carnaval a que coisa linda mas é bom o Brasil é isso o Brasil é carnaval essa alegria essa festa e viva o Brasil viva os araricos do Brasil viva o Brasil viva o mundo né gente que coisa boa viva os araricos do mundo viva o canal Cláudio arte ofício viu não esquece de curtir os vídeos não esquece de compartilhar não esquece de chamar os amigos e principalmente a gente seguir as dicas porque as dicas são muito importante e olha que lindo falar mais dela né um grupo mais de 42 tipos de espécies de variações é um gênero botânico coriandes especiosa coriandes né coriandes especiosa é essa o luxo pois é ela daqui deu no tom salmão amarelinho claro mas ela dá a mesma planta ela dá no tom salmão essa daqui são hastes que ela floriu outras vezes ela dá branco ela dá vermelho ela dá vinho ela dá mesclado ela dá pintalgada é uma característica única de coriandes especiosa essa variação essa loucura ela é louca ela parece que se fantasia cada época ela veste uma fantasia e falar em minha fantasia eu vou vestir a minha olha a minha fantasia o luxo meus amores olha a minha fantasia eu já estou pronto deixa eu ver se deu para fazer a foto a fantasia de óculos né que lindo óculos amarelo combinando com a minha blusa amarela lindo já estou pronto com a minha fantasia linda olha que coisa linda então aproveitem gente o carnaval mas com muito juízo viu com muito cuidado para molhar essa planta é banho praticamente equidiário com mangueira ela é muito cheirosa maravilhosa tem um sistema de gotejamento que fica pingando isso é para atrair o polinizador da planta ela é muito inteligente ela é maravilhosa tem que ser brasileira né o povo maravilhoso o brasil o país todo mundo quer o Brasil por que meu amor por conta dessa miscigenação né miscigenação de plantas de de tudo aqui é onde tem tudo tudo bom e do melhor onde tem os araricos onde tem as plantas onde tem tudo gente então eu quero deixar aqui essas dicas para vocês vai ter coriantes quer ter coriantes especiosa e não sabe como cultivar tronco nada melhor que tronco viu tronco toco amarra e coloca na sombra é muito